Batatinha, batata, cenoura, e eu vou pôr uma azeitoninha, adivinha, olha lá, você gosta, eu não acredito mãe, eu vou colocar cenoura, como que fala, azeitona, na salada, vou fazer a linguiça, olha Bela que eu comprei de você, linguiça de frango, ai que você gosta, ela gosta, eu não gosto, adivinha, se você adivinha que minha senhora que ela te comprou, não, eu comprei, eu comprei alguma coisa de frango, eu comprei o que vocês gostam, a linguiça de frango da Bela, e a mais prática, né Bela, que nós acabamos tarde, arrozinho feito na hora, o arrozinho, olha lá, nossa, cresceu muito, deixa eu te falar, aqui tem como deixar papinha? Ah, ele vai ficar isso, eu acho, olha lá, olha aqui como já cresceu, olha lá, acho que eu errei a mão, tem perigo de sair fora do negócio? Não sei, olha lá, uai, se você colocar a mais do que pede, é só, é só ir controlar, não, mas aí, do jeito que isso aí, o arroz vai preençando, fica um, e aí? Mas vai ficar uma rapadura de arroz, que tipo de bobozinha?